Meu problema, gente, é o seguinte, eu não posso ver uma ruazinha, viu? Tô cansada, cansada, mas eu começo a ver as ruazinhas e eu quero explorar. Olha, gente, não tem como, né? Olha que coisa mais linda, gente! Não dá pra vocês verem, acho. Vê se eu clarei, vou do outro lado ali, vou pegar. Gente, que riqueza! A igreja é maravilhosa também, sabe? Mas não dava pra filmar lá dentro, tava escuro, né? E eu dou uns foras, gente, que eu vou falar pra vocês e vamos ver se eu consigo filmar aqui. Não sei se tá... Porque na hora da edição eu acabo vendo se ficou melhor. Olha a igreja de São Marcos, que bonito, ó! Vamos ver se a gente vai lá pra Plaza Malhore. Plaza Malhore. Às vezes eu já tô na Plaza Malhore e achando aqui, ó, lá na... Eu sei o que que é a Plaza Malhore. Bonito, gente! É! A Plaza Malhore! Ai, meu Deus! Bom, já estamos na Plaza Malhore, gente. É tudo muito pertinho. Eu achando que eu ia ter que caminhar um montão aqui, mas... É... A cidade é bem pequenininha. Falei pra ela, será que tem uns 150 mil habitantes? Ela deu risada, eu falei, não! A gente vai ter uns 20 mil só, porque é um povoado. Uma aldeia, na verdade, ela falou que é. Muito bonitinha, viu? Gostei, gente! Bem bonitinha a cidade, viu? Gente, sentei aqui um pouquinho na Plaza Malhore pra conversar com vocês. Só tenho dado fora aqui desde o dia que eu cheguei nessa cidade aqui. Bom, cheguei agora, tô desde a hora que eu saí lá do... Que eu cheguei ali no ayuntamento, que eu tô sentindo um cheiro de cocô de vaca na cidade, né? Tô procurando pra ver onde é que tá esse cheiro aqui. Não sei se é dos bueiros, de onde que é. Mas tá um cheiro de cocô, de xixi, de vaca. Sabe aquele cheiro de curral? Não sei quem... Se você conhece curral, você sabe que cheiro quer que eu tô falando, né? Então tá cheirando aqui a cidade toda. Já tá me dando meio um pouco de náuseas aí. E aí ontem também, a hora que eu cheguei, gente... Ai, meu Deus do céu! Primeiro fui pedir pro senhor, porque eu preciso diminuir essa mala minha, né? Que essa mala minha é tão peso que, pelo amor de Deus! Gente, eu não tô tirando óculos, apesar de tá sombra. Meu olho deu a crise de rinite. Então meu olho tá bem inchado, porque tá lacrimejando. Vou ficar de óculos, tá? Então, gente, daí eu vou contar um caos pra vocês. Aí ontem, a hora que eu cheguei, né? Essa mala minha pesada aqui, que eu preciso diminuir o peso dela. Eu falo isso. Eu preciso tirar coisa de dentro dessa mala. Porque eu tenho que suportar o peso sozinho. Não ficar pedindo pros outros. Ainda mais que eu não falo a língua, né? Fui pedir pra um cara pra me ajudar na subida. Tudo bem. Me ajudou a subir. Um mocinho que tava lá colocou a mala pra mim. Bem, na hora de descer a mala, eu pedi pra um senhor que tava vindo na minha direção. Falei pra ele assim... E o senhor pode me ajudar? Gente, o homem danou a falar, falar, falar pra mim com uma cara. Eu vi que a coisa não era boa, entendeu? Ele falava assim pra mim... É, você quer que eu me ajude? Ajude! E fazia uns movimentos e falava um monte de coisa e eu não entendia nada. E eu falava pra ele... Não, eu compreendo, senhor. Não, eu compreendo. E ele ali falava, falava, falava. Mas eu vi, gente, que não era coisa boa. Começou a me dar um medo, um medo, um medo. Eu falei... O homem não tá gostando do que... Sei lá se ele tava querendo que eu desse dinheiro pra ele tirar a mala pra mim de lá. Eu não sei o que que foi que o homem falou. Sei que eu falei pra ele... Daí eu olhava pra mala, já não sabia nem se eu falava que eu não queria mais, né? E me ajudasse. Aí no final eu venci pelo cansaço, porque eu só falava pra ele... Não, eu compreendo, senhor. Não, eu compreendo, senhor. E ele acabou tirando a mala meio bravo lá e peguei a mala e eu azarpei rapidinho. Porque eu falei... Sei lá o que que o homem tá falando, né? Eu sei que, gente, coisa boa não era. Porque eu vi que o homem olhava pra mim com raiva, sabe? Falei... Meu Deus, que será que esse homem tá falando? Daí fui lá, peguei o táxi e o homem chamava Perfeito. Perfeito, né? De perfeição. Perfeito. Eu falei... Como é esse o nome, senhor? Ele falou pra mim Perfe. Daí eu falei assim... Perfe? Que nome é diferente? Ele falou pra mim que era de Perfeito. Por isso chamar de Perfeito, eu dei risada. Achando que ele tava brincando, falando que ele era Perfeito, né? Falei... Todos nós somos Perfeitos. Falei... Não, eu não tô brincando com você. Meu nome é Perfeito mesmo. Falei... Ai, meu Deus do céu, já segundo fora, já na cidade que eu dei, né? Aí fui pra lá pro hotel também, lá pro hostel, né? Daí peguei a mala e fui pro hostel lá, né? Pra me hospedar lá. Deixa eu ver um pouquinho, gente. Voltei já. Daí, gente, eu acabei saindo agora de manhã, né? Até já me animei de dar risada com as coisas que eu apronto, né? Fora o... Eu tava saindo ainda do hotel, que eu tava só saindo pra passear, né? Daí ela falou... Ah, não, não. Daí ela conseguiu ver que eu ainda ficava até amanhã e ela conseguiu ver lá no sistema, precisou olhar no sistema pra entender o que eu tava falando. Daí ela falou... Não, você pode deixar ou pode levar a chave. Daí eu trouxe a chave comigo. E agora que eu descobri que aqui, se a gente falar água gelada, é pedindo gelo, né? Porque helado aqui é sorvete. E eu falava, todo lugar que eu vou eu quero uma água gelada, uma água gelada. E todo mundo fala que não tem água gelada, tem só água fria. E eu falo, mas fria é pouco com esse calor que tá. Eu quero uma água gelada, né? Mas ainda bem que todo mundo entende que eu quero água bem fria, né? Ai, gente, olha, eu só tô aprontando com esse meu portunhol aqui. Vou falar pra vocês que tá uma comédia, viu? Mas tô me divertindo aqui. Eu chego cansada, eu fico cansada, mas aí eu saio, eu fico fazendo essas coisas aqui. Eu mesmo dou risada comigo sozinha, né? De tanto que eu apronto aqui. Bom, agora eu vou descansar um pouquinho aqui. Vou tomar uma aguinha fria, água fria aqui na Plaza Maior. Que é pequena também, Plaza Maior aqui. É bem pequenininha, mas é bonita também. Vou tomar uma aguinha aqui. Vou lá na outra igreja, que diz que é uma igreja maior do que essa de São Marcos, do mercado. E depois eu vou, então, lá na igreja maior e de lá no Paradouro. E acabou o vlog da cidade, tá?